Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando quais são os últimos troféus, as últimas conquistas do jogo do Sonic Forces. No meu caso eu estou jogando a versão de PS4, mas esse jogo ele tem para outras plataformas. A gente pode comprar para PC, Xbox e para Nintendo Switch. Então as conquistas vão ser as mesmas, só vai diferenciar aí do tipo de troféu, do tipo de conquista na plataforma que você estiver jogando. Então primeiro eu vou estar explicando como que é a mecânica do jogo, como é que ele funciona. E eu vou mostrar para vocês o que eu já consegui e o que falta ainda para eu estar finalizando todas as conquistas. E assim eu pretendo estar ajudando vocês a ficarem tranquilos para estar pegando esses troféus. Normalmente esses troféus eles não exigem a gente ter muito cuidado quando a gente começa a jogar o jogo. A gente não precisa estar se preocupando de pegar inicialmente, tá? Então eu já vou adiantando para vocês que esse jogo ele exige você estar jogando várias e várias vezes depois que você faz a sua primeira run. Depois que você zera a primeira vez. Então só passar aqui rapidamente como é que é a mecânica do jogo, pessoal. O jogo ele consiste em você passar várias fases. Aqui temos um total de 30 fases, como você pode ver. Depois que a gente passa dessas fases a gente consegue estar selecionando ela. E aí aqui a gente consegue ver que a última fase, na fase 30, ela é você derrotar lá o último robô do Robotnik, né? E cada uma dessas fases a gente vai ter um tempo para estar finalizando ela. Então a gente consegue um rank de tempo e de pontuação em cada uma. Então eu já vou adiantando para vocês que para conseguir os troféus a gente precisa estar chegando aqui no rank S. E além dessas fases a gente consegue liberar no decorrer do jogo algumas fases extras e algumas fases secretas. Então aqui no total a gente vai ter 6 fases secretas e depois vai ser liberado mais 7 fases extras. Então basicamente essa é a mecânica do jogo. A gente vai passando fases e ganhando pontuações. Algumas fases são alguns chefes que a gente tem que enfrentar no decorrer da história. E aqui esse jogo ele tem uma peculiaridade muito interessante. Que a gente além de jogar com o Sonic, a gente também cria os nossos avatares. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui os tipos de avatares que a gente tem. A gente pode estar escolhendo qual que é a raça dele. Então deixa eu dar um exemplo só para criar um novo avatar para vocês terem ideia. A gente consegue estar escolhendo o gênero do nosso avatar. Vou escolher aqui family. A gente consegue estar escolhendo também o tipo, se é o dog, se é um cachorro, se é um lobo, se é um coelho, se é um urso, se é um gato, se é um pássaro ou de fato um ouriço, um headhawk. E aí a gente consegue definir cor, roupa, entre outras customizações que a gente vai ganhando conforme a gente vai conseguindo os objetivos do jogo. A gente tem que nosso avatar ele utiliza uma determinada arma, que é esse respawn. Então a gente vai ter também diversas armas de diferente tipo, tá? Vai ter uma furadeira, vai ter uma máquina de vácuo, vai ter uma máquina de lançar chamas, entre outras coisas. E além disso a gente vai ter também aqui os customizáveis. A gente consegue colocar roupinha no nosso avatar, tá bom? Não vou estar entrando em muito detalhe. Então sabendo disso, a gente tem um outro ponto que o jogo traz, que são as missões gerais do jogo, que a gente começa a concluir ela desde o momento que a gente joga, tá? A gente não costuma até entrar em muitos detalhes no início, então se a gente for ver aqui... Então aqui a gente vai ter várias missões gerais, que consiste a gente concluir o Rank S em cada fase, conseguir realizar alguns golpes com o Sonic. Aqui a gente tem duas versões do Sonic, a gente tem a versão do Sonic clássico e a versão do Sonic mais adolescente. Então a gente vai ter vários desafios, tá? Não vou estar entrando em muito detalhe aqui. Então praticamente eu já completei todos os desafios e o último que está faltando é correspondente a gente chegar no level máximo com cada tipo de avatar que a gente cria, com cada tipo de raça que a gente cria. Então aqui vocês podem ver que só está faltando conseguir essas duas medalhas de ouro, né? E depois vai habilitar para conseguir três medalhas de ouro. Essas medalhas são as experiências que a gente vai conseguindo com o nosso avatar. Então conforme a gente vai terminando as fases, a gente ganha uma pontuação e essa pontuação é convertida em medalhas. Então a gente começa ganhando medalhas de bronze. A cada quatro medalhas de bronze que a gente consegue, a gente ganha uma de prata. A cada quatro medalhas de prata que a gente consegue, a gente ganha uma de ouro. Então eu tenho que conseguir três medalhas de ouro para estar deixando o avatar no level máximo. Então a única raça que falta para mim é o Red Hog, é o Ouriço. Vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente consegue estar vendo isso. Aqui em Avatar, a gente vai ver aqui no Avatar Collection, a gente consegue ver que todos eles estão aqui com 30 medalhas. E o último que falta, o Red Hog, vai estar com 19 medalhas. E se a gente reparar aqui na foto do Avatar, se a gente reparar no canto superior direito, a gente vai ter as medalhas que a gente tem. Ele vai ter uma medalha de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Então a cada quatro de bronze, eu vou ganhar agora uma próxima de prata. Depois eu vou ter que juntar mais quatro de bronze para ganhar outros de prata, até juntar mais quatro de prata. E se eu conseguir quatro de prata, eu vou ganhar uma de ouro. E assim sucessivamente. Então praticamente, essa é o último troféu que eu preciso. É a última missão que eu vou estar precisando realizar. Continuando com as mecânicas dos jogos, além de a gente ter as fases extras e secretas para estar alcançando o Rank S, cada uma das fases principais a gente precisa conseguir três itens. Vocês podem estar reparando, por exemplo, aqui no estágio 1, que vai lá debaixo do tempo que eu consegui, esse 1 minuto e 12 e 85, a gente tem três símbolos brilhando. Então esse primeiro vermelho é para conseguir as moedas vermelhas do jogo. Então cada um desses símbolos é para conseguir itens do jogo, que tem na fase que estão espalhados. Então você tem cinco de cada um. Inicialmente você vai ter as cinco moedas vermelhas, depois que você consegue todas essas moedas, medalhas vermelhas, você vai habilitar a conseguir os números de 1 a 5, que você tem que pegar na fase espalhada. Depois que você pega esse número, habilita as moedas de prata da lua, as luas de prata. Então conseguiu todos esses itens, você consegue estar habilitando dessa forma. Então só para vocês terem noção, a gente não consegue estar pegando todos esses itens em uma única jogada. A gente precisa jogar pelo menos três vezes. Uma vez para pegar todas as moedas vermelhas, a gente consegue esse símbolo mais à esquerda. Depois que a gente faz isso, a gente habilita os números. Então a gente joga novamente a fase, consegue todos esses cinco números, seguindo a ordem decrescente, começando do 5, 4, 3, 2, 1. A gente tem que pegar nessa ordem e a gente consegue esse segundo e aí libera as luas de prata. Depois a gente tem que jogar na fase novamente para conseguir essas cinco luas de prata, que tem que ser bem rápido, senão elas desaparecem. Então basicamente vocês podem perceber que a gente tem que jogar pelo menos nas fases três vezes. Se a gente não conseguir o Rank S, a gente vai ter que jogar novamente para conseguir o Rank S. Tá bom? Então aqui eu vou estar mostrando agora quais são os troféus que estão faltando para mim. E agora com o entendimento da mecânica do jogo vocês vão estar entendendo. Então aqui 75% já concluído. Então o primeiro é o troféu de prata, que é o que está faltando. O próximo troféu que está faltando é esse Ring King. Então o Ring King consiste em a gente estar colecionando as moedas, os anéis de cada fase. Então eu tenho que juntar aqui um total de 100 mil anéis. E aqui tem um detalhe importante, que os anéis que são contados são aqueles que a gente consegue ao concluir a fase. Então esse troféu é bem demorado. Eu acabei de conseguir esse Ring Collector, que conseguiu os 50 mil. Vocês podem ver a data, 19 de fevereiro. Acabei de conseguir, tá? E ali tem uma imagem. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Aqui então, ó. Consegui esse troféu e em cada fase a gente só consegue ter no máximo 999 anéis coletados. Então isso significa que se a gente conseguir o máximo de cada fase a gente precisa pelo menos 100 vezes. Pelo menos 101 vezes conseguindo 999 para estar obtendo o troféu que falta. Então é bem demorado. Exige bastante paciência. Tá? Então esse é um troféu aí que vai ficar por último, tá? Não se esquenta com ele. Depois eu vou fazer um próximo vídeo mostrando qual que é a fase mais adequada para você estar conseguindo sempre o máximo de um anéis o mais simples possível, tá? Eu vou estar preparando esse vídeo após desse. O outro troféu que está faltando, esse troféu escondido, é alcançar as honras máximas de todas as raças. Isso aqui é conseguir as três medalhas de ouro de todas as raças. Eu já consegui de tudo, só falta do Hedgehog. Então quando eu conseguir três medalhas de ouro, eu vou conseguir esse troféu. Então ele é bem demorado porque a gente precisa jogar com todo mundo, tá? O próximo troféu que falta é esse Sonic Battle, que é coletar todas as Wispuls. Essas Wispuls são aquelas armas do Avatar. Isso aqui a gente consegue fazendo a missão. Então provavelmente pra mim faltam mais duas Wispuls porque eu tenho ainda mais duas missões globais que eu preciso terminar. Então basicamente quando eu terminar as missões eu vou conseguir essas Wispuls. A gente tem outro troféu aqui, que é o You Gotta Them All. Que é coletar todas as partes. Essas partes são as roupas, tá? Então ainda tem mais dois customizáveis. Então sempre que a gente termina a missão, a gente vai ganhar uma roupa completa. A gente vai ganhar luva, óculos, algum item que a gente bota no rosto, luvas, sapatos e assim por diante, tá? Então terminou as missões eu vou completar também esse troféu. E o último troféu que falta que é completar todas as Challenge Missions. As Challenge Missions são aquelas missões que eu mostrei pra vocês. As missões globais. Então basicamente o jogo ele consiste em fazer todas as missões daquela lista. Vou estar voltando pra aquela lista, pessoal. Então basicamente a gente tem que completar todas essas missões. A gente acessa aqui com L1, tá? Então a gente precisa estar completando todas as missões daqui. E além disso, a gente precisa estar completando aqueles 100 mil anéis. Basicamente esses vão ser os últimos troféus. Então recomendação pra vocês. Zerem tranquilamente, curta a história do jogo. Que depois vocês vão ter que jogar várias e várias vezes pra estar completando todas essas missões. Aqui na minha opinião as missões mais difíceis são aquelas de Speed Run, tá? Eu tava completando ontem alguma dessas missões de Speed Run. Deixa eu mostrar aqui algumas pra vocês. Ó, por exemplo, essa que eu tô marcando que é fechar o estágio 27 dentro de 135 segundos. Então essas missões de Speed Run elas são bem demoradas. Mas aí que conforme você vai praticando, testando, você vai conseguir em alguma hora fechar a fase nesse sistema. Então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Mostrando os últimos troféus do jogo. Espero que ajude vocês a aproveitar o jogo. Não se preocuparem de estar logo olhando essas missões. Deixem pro final. É muito cansativo. É muito demorado pra estar concluindo tudo isso. Eu já tô há alguns dias aqui jogando esse jogo. Se a gente for colocar lá no How Long To Beat o quanto tempo a gente demora pra zerar o Sonic Force. A gente vê aqui que pra zerar a primeira vez, fazendo os extras, é um total aqui de 6 horas. E pra completar tudo é por volta de 25 horas. Então é bem demorado, existe bastante paciência. Você tá completando todos os troféus, todas as conquistas. Então pessoal, fica a dica aí de quais são os últimos troféus que vocês têm que deixar por último. Pra não tá atrapalhando a sua experiência com a gameplay. Então se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu gostei. Pra estar ajudando o canal, se é alcançado pra mais pessoas. Que tenham interesse em jogar o Sonic Forces. E saber dessas dicas dos últimos troféus. Se você gostou desse canal, não deixe de se inscrever pra vocês sempre estarem acompanhando essas dicas. Resumo de platinas que eu costumo estar fazendo nos jogos que eu vou trazendo pra cá. E também algumas dicas de promoções que valem a pena vocês estarem adquirindo. Então pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui.